Começamos esta edição com uma reportagem especial sobre a Operação Samaúma, que acontece no período mais crítico de desmatamento nos estados do Amazonas, Pará, Rondônia e Mato Grosso, e vai até o fim de agosto. No Pará, a ação integrada é realizada em duas terras indígenas no município de São Félix do Xingu, atualmente uma das áreas mais críticas de desmatamento no Brasil. A reportagem é de Manuela Castro, com imagens de Alexandre Silva. E é justamente nessas terras indígenas que vamos acompanhar a Operação Samaúma. O trabalho começa quando os agentes identificam, com imagens de satélite ou denúncias, os locais que estão sendo desmatados. Em seguida, é hora de ir a campo em busca dos ilícitos. Na terra indígena, a Pitereua, foi montada a base São Francisco. Ao lado da base, há um vilarejo. Os moradores não indígenas conseguiram na Justiça o direito de permanecer aqui, porque já moravam na região antes da homologação da terra indígena, em 2007. O problema são as atividades ilegais que eles desenvolvem. Logo na chegada ao vilarejo, bombas de gasolina de dois postos de combustível improvisados foram lacradas. A gente conseguiu fazer essa atividade com maior segurança e com tranquilidade. As bombas lacradas continham cerca de mil litros de combustível. Foram apreendidos recibos de pagamento, um gerador, óleos lubrificantes, uma balança de precisão e uma pequena quantidade de ouro. A proprietária de um dos postos foi encontrada e multada em 110 mil reais. No dia seguinte, equipes da Operação Samaúma saíram às quatro e meia da madrugada. Na chegada, uma ponte ilegal que dá acesso à área demarcada estava parcialmente destruída. Dá até para observar algumas toras de madeira que foram retiradas e não só isso. Essas madeiras principais foram serradas. Se um carro tentar passar por aqui, ele pode literalmente cair no rio. Esse tipo de ação não é incomum. Durante uma operação, os agentes já se depararam com outras situações assim, que são justamente para tentar atrapalhar a missão. Dois pontos de apoio ao desmatamento foram encontrados dentro das áreas devastadas. Um deles estava equipado com poço artesiano, fogareiro, panelas e ferramentas. As estruturas que facilitam a ação dos desmatadores foram derrubadas. Não é a FUNAI isoladamente, não é a Polícia Federal, não é o IBAMA. É o Estado brasileiro. E não existe o protagonismo de uma delas, mas que juntos nós podemos aumentar a eficiência e eficácia das operações. Obrigado. Obrigado. Obrigado.